Eu passei um sofrimento com essa menina Acreditava no papinho das amigas Foi conhecendo tudo, é só na moderagem Ela terminou comigo e sabia que eu ia chorar Jurei que eu ia sofrer e me acabar Já acabei, mas uma hora eu ia melhorar Melhorei, é macha no mundo, eu tô indo à toa Sabe as tuas amigas, tô pegando tudo É macha no mundo, eu tô indo à toa Sabe as tuas amigas, tô pegando tudo É macha no mundo, eu tô indo à toa Sabe as tuas amigas, tô pegando tudo Sabe as tuas amigas, tô pegando tudo Eu passei um sofrimento com essa menina Acreditava no papinho das amigas Foi conhecendo tudo, é só na moderagem Ela terminou comigo e sabia que eu ia chorar Jurei que eu ia sofrer e me acabar Já acabei, mas uma hora eu ia melhorar Melhorei, é macha no mundo, eu tô indo à toa Sabe as tuas amigas, tô pegando tudo É macha no mundo, eu tô indo à toa Sabe as tuas amigas, tô pegando tudo É macha no mundo, eu tô indo à toa Sabe as tuas amigas, tô pegando tudo É macha no mundo, eu tô pegando tudo É macha no mundo, eu tô pegando tudo É macha no mundo, eu tô pegando tudo